Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para um super evento de puertasauros Olha só a quantidade de puertas que tem aqui, eles estão todos se reunindo Todos os puertinhas, portões, porta fêmea, porta macho Olha só essa aglomeração, parece que elas cobram, sabe ninho de cobra? Que é tudo enrolado, basicamente isso aqui mesmo Tem um vídeo, um vídeo circulando e circulou a internet nesse fim de semana Está falando que é uma imagem de drone e que essa região aí tem muita cobra, cobra, cascavel Olha só, tem alguns puertas que estão curtindo a água ali, tomando um banho de sol também Caraca, tem um sucumimo ali do lado do puerta, coitado, nem sabe o que está fazendo ali Eu acho que eu vi um cerato aqui para o lado também Espera aí que os puertas estão se reorganizando aqui, vamos lá então Já vou dar o meu 360 aqui, vamos girar e já vamos seguir a manada Tem um trike no meio da galera ali Vai ser pisoteado menino, sai daí Beleza, vamos indo então, parece que vamos começar Vai ter uma migração gigantesca aqui dos puertas sautos Vou dar até um grito agora Ih rapaz, está rolando uma caçada na água aqui Olha ali o sucumimo Está mordendo ali o trike No meio aqui dos puertas está rolando Ó, ameaçou E lá em cima está rolando outra batalha Ali acho que deu uma mordida Ih, derrotaram lá um ceratossauro Caraca, estão se mordendo tudo Está uma loucura agora O trike está tentando ali desesperadamente sair da água E aqui do lado parece que um sucumimo acabou de caçar Tanto outro sucumimo filhote dessa vez E um cerato E lá longe tem uns rex Loucaços lá, só observando Um rex e um giga na verdade Eu achei que eram dois rex, mas Uns rex e um giga Enfim, o pessoal está aqui Eita nossa, um deu pisão ali Eita nossa Começou a violência já Eu ia falar que o pessoal está se preparando aqui Ainda não começou Mas logo logo irá iniciar Se bem que eles estão se movimentando aqui Acho que vai rolar alguma coisa E olha o giga passando E começou Estamos avançando agora Aqui neste emaranhado de puertasauros Olha só a galera que está aqui Olha, já tem mais lá para trás Tem um lá, coitadinho Sozinho Tem um giganotinho atrás dele ainda Enfim, vamos avançando para cá Porque a gente já tem companhia Só tem que cuidar aqui para não cair, né Senão já era para a gente E eu não estou conseguindo nem me identificar Aqui no meio, velho Olha isso É muito puerto Caraca, velho Parece uma da cobrinha mesmo Vamos lá Olhando para trás aqui Para ver se vai ter alguma coisa Até agora nada Os gigas que estavam seguindo a gente Pararam? Provavelmente sim, né Não vão querer enfrentar essa galera aqui E parece que o outro está quase caindo aqui, ó Coitado, ele passou ali do lado Opa, e eu também Eita, eu também já estou quase caindo aqui Nossa, quase que eu me fui Galera, eu acabei ficando aqui para trás Infelizmente Vocês podem ver Eita, tomei uma mordida Caraca, tem um rex aqui, velho Caraca, tem um rex aqui, velho Deixa eu ver se tem outro puerto aqui atrás Não Só está eu aqui Tenho dois puertinhos ainda vivo Os outros puertas dobraram para lá Eu acho, não sei Só para explicar aqui Para quem não entendeu Eu acabei desconectando sem querer Deu um bug E aí quando eu voltei Eu fiquei para trás Então é isso aí Divirta-se E tem um rex querendo me morder aqui Olha ele, ó Sai daqui, rex Vai para lá Mandar ameaça para ele Aí, mandei ameaça Ah, botei a cabeça na árvore ali Socorro, pessoal Por favor, me espere Sai, bicho Uma rabada nele Vamos ver se ele vai vir aqui de frente Aí eu dou o pisão Ó, ele está se aproximando Não, correu para lá Caraca, velho Fiquei para os rex aqui Ó o pisão Ah, ele mordeu minha perninha aqui Que eu não posso Toma Quase pegou a rabada Beleza, eu estou indo aqui Vou seguindo aqui os pertassauros O rex já me mandou uma ameaça Por favor, me esperem Fiquei para trás aqui Aliás, cadê aquela galera de puerta, velho Devem estar tudo ali para frente Olha o rex aqui Eu estou sozinho Eu sou o último do último Toma Olha o pisão Ó, ó, ó Não pegou, velho Ele passou exatamente embaixo Toma Olha o chute Toma a rabada Ah, velho Caraca, errei tudo É horrível Horrível Nossa, o puerta aqui está desesperado Acabei ficando sozinho E está dando isso agora Sendo atacado por um rex E ainda tomando uma surra Olha, está chegando, está chegando Ó o pisão Aí, galera Consegui Toma essa, rex Toma aqui, ó Ataca outro, cara Beleza Estamos avançando aqui por enquanto Nada de sinal dos outros puerta Só está a gente aqui Ih, galera Tem uma cabecinha ali, ó Olha só no meio do mato ali Tem outro puerta Eita Aí, ó Enquanto isso Tem um tomando água aqui E eu estou avançando Bem na manha Com a carcaça do rex ali atrás Olha só, galera Estamos encontrando os outros puerta Não é só a gente que ficou para trás Maravilha Eu acho que eu vou ter que tomar água daqui a pouco Eu já me alimentei aqui Difícil, galera Bem difícil Para falar a verdade Tá A gente já está recuperadinho também Olha só Tem um laguinho aqui Eu não sei se Eu estou indo para o lugar certo Eu não lembro que era por aqui Para falar a verdade Mas se esses puerta estão indo por aqui Eu vou seguindo, né Vamos lá Olha só Tem aqui umas pegadinhas Alguns centímetros depois Eu consegui atalhar aqui no meio Passei ali no meio da vegetação E consegui me aproximar aqui dos outros dois puertas Maravilha Tem um lá na frente Eu também estou escutando o grito bem baixinho dos outros Então deve ser por aqui Ó, já dei um grito aqui Ó, estou ouvindo, ouviram? Bem baixinho, lá na frente Devem estar por aqui eles Completamente isolado aqui no fundo Tá louco Não tem ninguém seguindo? Não, acho que não Só tinha aquele rex lá Pelo visto Que me mordeu, aliás, né Vou acelerar um pouco Hoje está tremendo aqui Ó, o outro puerta dando chute ali Caraca, que agressividade Se bem que a gente viu um dando pisão anteriormente, né Então Os puerta aqui estão tudo agressivo Vamos passar aqui no meio Beleza Ó, estão lá De repente a gente encontra os outros para cá também Galera, saca só o que eu encontrei aqui, ó Um portassauro totalmente derrotado Cara caído aqui, ó Falecido Tadinho dele Eu não sei o que aconteceu Sério mesmo E era um desses dois puerta que estava junto aqui, ó Não sei qual deles que caiu Caraca, olha aqui, ó Completamente falecido A vontade de chorar é inevitável Não tem nenhum predador aqui Não pode ter sido Eu estava olhando para ele Não é possível Eu ia escutar outro predador, no caso Bem naquela voltinha que eu estava ali Quando eu olhei, já tinha caído aqui esse puerta Caraca, véi O que aconteceu aqui? O que aconteceu, véi? Nossa Será que os últimos puertas vão ser sacrificados? Eita, véi Estou com mau pressentimento sobre isso Estou com medo até Ó, vamos dar uns gritos aqui Sinceramente Eu não sei o que aconteceu Deu um ataque fulminante ali no puerta E o cara faleceu, véi Comente aí o que vocês acham Ó, tem um ali nadando até Perfeito Opa Escutando gritos demais, puertas Ih, pra cá, galera Pra cá Vamos acelerar Vamos correr Vamos encontrar a galera Galera, tem um pertassauro ali Eu acho que ele vai cair, véi Olha ali ele, ó Ele está tentando... Não Caiu Nossa O cara caiu, véi E acabou de aparecer um camara correndo ali, ó Eu tenho outro puerta voltando agora ali Caraca Eu acho que ele errou Ele subiu aqui E aí não sei se era o local certo Ele tentou voltar e caiu Coitado Ó, o camara ali gritando Curi, ele tentou dar um pisão ali no camara Coitado O que que está acontecendo aqui, galera? O que que está acontecendo? É a raiva que está atingindo agora os puertas Ai, não, pessoal Dois giganotossauros aqui Ó, os giga vindo Sai Ó, rabada Aí Eu errei a rabada, véi Toma Aí, acertei o pisão Toma Pega Toma Sai Vai pra lá Ai Sai Sai Olha ele querendo morder minha perninha aqui Ah, deu o pisão Não, errei Ele está bem aqui, ó Sai, bicho Nossa Vamos embora Eu já não tenho Ah, estou vendo só o puerta daqui, ó Camara deve estar lá embaixo dele Socorro Aí, já deu o pisão Ele está tentando morder minha perninha ali, ó Ai, se sabe Toma Pegou Aí Pegou Aê Ha, ha Consegui Derrotei dois giga Ah, os caras tentaram, né, galera Ih, rapaz Bate aqui Deixa eu girar agora Pronto E o puerta foi embora e me abandonou junto com o Camara Caraca, pessoal A gente foi atacado aqui no meio do mato O cara esperou Claro, né, galera Eu sou o último É óbvio que eles vão ver quem é que está pra trás e vão atacar, né Que isso Parecia um sucumimo agora Vou ter que ligar a visão noturna Já está complicado Ah, galera Fiquei pra trás, velho Não vai ter como eu seguir Eu nem sei por onde eles foram Será que eles subiram? Só vi o puerta que estava no meio do mato aqui Ah, galera Vou ter que abandonar aqui a manada Não tem o que fazer E eu escutei um Eu escutei, acho que um sucumimo aqui do lado Sei lá, velho Bom, vamos se esconder aqui Infelizmente não tem como Encontrar mais Porque os caras já se foram Nem aparecem mais na minha visão aqui E bom, galera Então a gente vai ficando por aqui Infelizmente com esse plot twist Da gente abandonando a manada Por não ter conseguido encontrar Mas valeu a todos Muito obrigado Não esqueçam de deixar o seu likezão Infelizmente Estamos aqui sozinhos Machucados Mas conseguimos enfrentar o perigo E isso mostra que a gente consegue sobreviver sozinhos Mas valeu Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu Tchau 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 Tchau